Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Quantas vezes nós falamos aqui E acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida É realmente a gente descobrir no nosso dia a dia Que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado Justamente porque nos falta essa credibilidade São as duas dimensões da fé Eu creio em Deus Mas ao crer em Deus Preciso crer que Deus crê também em mim E posso dizer para você que na minha experiência como padre O que eu mais percebo É que a segunda dimensão da fé É muito mais difícil que a primeira É fácil a gente acreditar em Deus É razoável crer em Deus Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós Nós entramos num território muito difícil É o território das nossas precariedades E muitas vezes quando a gente não é capaz De encontrar e descobrir credibilidade Neste território de precariedades Que é a condição humana A gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé Eu até me perguntaria De que vale crer em Deus Se eu não creio em mim também Será que essa crença em Deus Teria alguma força de mudança Se ela não encontrar em mim Uma credibilidade interior Não sei Pode ser que muitas vezes O nosso processo humano não avance Porque nós ficamos parados apenas No primeiro patamar da fé Eu creio em Deus Quando eu creio em Deus Eu preciso descobrir então O mistério do seu amor Da sua misericórdia E ao descobrir o mistério do seu amor E da sua misericórdia Eu me interpreto É por isso que É muito interessante a gente descobrir E identificar que A interpretação que nós fazemos de Deus Tem repercussões diretas na interpretação Que nós fazemos sobre nós mesmos A maneira como eu olho para Deus É também uma maneira como eu olho para mim Eu creio em Deus Mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade Porque se eu perco a fé em mim mesmo Daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos Daqui a pouco eu vou entregar os pontos Eu vou jogar a toalha É um termo que nós usamos para demonstrar Estou cansado, não aguento mais E aí quando eu jogo a toalha Quando eu fico desanimado Com o meu processo humano A minha fé em Deus não vai ter muita repercussão Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir Se eu já me autodenominei Me autodefinir como fracassado Como um projeto falido Não tem como É por isso que Na experiência de acreditar em Deus Nós assumimos um compromisso De acreditar em nós também Porque eu sei que Embora eu seja frágil Eu seja miserável Eu posso contar com a graça de Deus E contar com a graça de Deus É muito concreto Isso não é uma conversa fiável Eu vejo no meu dia a dia Esta ação da graça de um Deus Que não desanima de mim E é por isso que nós temos dentro do Evangelho Parábolas lindíssimas Que nos mostram Deus indo procurar o fraco Você tem ali O Evangelho de Mateus O Evangelho de João O Evangelho de Marcos Em todos os Evangelhos você encontra Em alguns momentos A misericórdia é o tema central No segmento de alguns capítulos Aí você tem A história da ovelha perdida Que pode parecer uma insanidade É uma insanidade isso Eu largo as minhas 99 ovelhas E vou buscar aquela que está perdida Tem a história do filho pródigo Um pai Dá a herança Porque o filho está reivindicando Vai embora Gasta tudo Depois volta É perdoado É recebido Confessa Veja bem que tudo isso fere Fere muitas vezes a lógica do bom senso Não é? Mas aí você descobre Que você está entrando numa outra lógica Que é a do amor de Deus Que é justamente aquele que vem fortalecer A crença em mim A crença em você Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo Que reencontra o significado da vida Isso entra para o livro da história Alguém deu certo As pessoas estão muito desacreditadas Delas mesmas Não sei porquê De alguma maneira Essa credibilidade vai sendo minada Pela própria vida Pelos fracassos Que a gente vai acumulando É duro Não é fácil ser a gente E dar conta De você se levantar todos os dias De você aguentar a paulada Que vem de todos os lados Quanto mais pública é a pessoa Maior são as pauladas Maiores são os palpites Maiores são as interferências As histórias que inventam É natural da vida Eu enfrento isso de uma maneira Você enfrenta de outra Agora como é que a gente vai reagir Diante de tudo isso? Eu preciso Eu tenho consciência disso Eu preciso dar certo com uma pessoa É meu compromisso com o evangelho Eu não posso ser um pregador Que não vive No seu dia a dia Na sua carne O dinamismo da fé que eu prego Se eu digo pra você Que acreditar em Deus É também acreditar em você Eu não estou Livre Desta luta Porque a segunda dimensão da fé É luta A primeira é dom Eu acredito em Deus Recebi este dom O segundo desdobramento da fé Que eu preciso ter em mim É luta humana Eu preciso todos os dias Reencontrar um motivo Para continuar acreditando em mim Porque o vizinho A pessoa que está do lado O invejoso Vai olhar pra você Vai fazer questão de jogar um lixo em você Vai fazer questão de fazer uma calúnia Vai fazer questão de puxar o seu tapete E aí é a hora de você A vida vai te dar tombos naturais As coisas não acontecem do jeito que a gente quer E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida Que nem sempre eu escolhi Porque às vezes a vida é assim É fruto da minha escolha Mas de vez em quando também chove no meu quintal Uma chuva que eu não pedi E aí eu preciso dar conta? É o meu posicionamento E agora? Como é que eu vou me posicionar diante disso tudo? E aqui nós temos Duas possibilidades Parece que não existe uma terceira Ou nós vamos enfrentar essa vida E vamos dar um jeito De reinterpretar a chuva que a gente não queria E vamos dar um jeito De transformar essa chuva que a gente não queria Em algo bom Ou nós vamos nos entregar ao processo Do choro, do sofrimento, da lamúria E vamos ficar assim estabelecidos Hoje eu recebi um e-mail Por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone Com uma grande amiga minha E nós falávamos justamente das pessoas Que se acomodam na vida E que por causa do cômodo Que a vida trouxe Se acostumam com os maus tratos Se acostumam com aquilo que há de pior E para não quebrarem o cristal do encanto Passam a vida inteira ali Naquela lamentação natural Mas ao mesmo tempo alimentando O ciclo vicioso A raiz que gera toda a infelicidade Aí essa minha amiga escreveu um e-mail Muito interessante Ela disse, olha Às vezes nós somos como um carro O motor é bom Funciona direitinho Mas nós escolhemos mal o combustível Que a gente escolhe O combustível que a gente coloca Para nos mover E ela tem razão Às vezes nós prejudicamos O funcionamento da nossa vida Porque nós estamos escolhendo muito mal O nosso combustível É impressionante gente Como é fácil desperdiçar a vida Eu fico vendo o tempo todo Do meu lado e em mim Como é fácil a gente desperdiçar um dia A gente se aborrece E faz aquele aborrecimento Virar o combustível De um, dois, três dias, quatro Não é assim? Às vezes a gente se aborrece Aquele aborrecimento Que poderia ter durado Só 15 minutos Às vezes nós precisaríamos Julgar pelo escapamento O aborrecimento E aí voltar a viver Mas não A gente desce Aquele beijo O primeiro ouvido que escuta É o meu Precisa aprender a ser lançado Porque às vezes eu desperdiço Um, dois, três, quatro Uma semana Às vezes eu desperdiço um mês Às vezes eu desperdiço um ano Às vezes eu desperdiço dez Às vezes eu desperdiço vinte Às vezes eu desperdiço a vida inteira Por quê? Porque me faltou amor próprio Me faltou credibilidade Me faltou acordar Abrir os olhos Identificar Meu Deus, eu estou perdendo A oportunidade de ser feliz Porque eu estou colocando Um combustível estragado Dentro do meu coração Não podemos continuar alimentando O nosso motor Com combustível estragado E não tenha receio de olhar Para o combustível que você está colocando Isso é religião, minha gente À luz do sagrado Nós identificamos as nossas precariedades E atuamos sobre elas Hoje um amigo meu também pelo telefone O Marcão lá da Morena Rosa de Paraná Meu grande amigo Marco Ele falou Padre Fábio, Senhor Às vezes eu fico trabalhando tanto Que eu fico pensando Será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora Justamente por causa do excesso Que eu estou provocando? É assim mesmo Agora gente Quando nós temos a sensibilidade E a possibilidade de descobrir isso É porque muitas vezes nós já estamos danificados A gente foi se danificando Se danificando E de repente os nossos olhos se abriram Para perceber Que não dá mais para ser assim E é por isso que muita conversão Só acontece na saturação Quando a pessoa chegou no limite Mas a gente não precisa esperar o limite chegar É possível mudar Creia em Deus E creia em você E a partir desses dois pilares de fé Nós podemos estabelecer Uma vida nova Um compromisso novo Um novo tema Um novo ano Obrigado pela sua companhia Grande sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe Chegar ao coração de mais pessoas Amém Amém